No reino da ação, não condene, ajude ao outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude, seja qual for o problema, faça o melhor que você puder, não admita a supremacia do mal, fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém, ouça com paciência e fale amparando, recorde que amanhã você talvez esteja precisando também de auxílio, e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, Observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra, André Luiz